Música Caleidoscópio dos psicodélicos, ciência, saúde e sociedade. Este foi o tema de mais um fórum pensamento estratégico realizado no final de novembro. As substâncias, algumas ilegais, que abarcam o mundo dos psicodélicos, foram avaliadas sob diversos olhares. A gente tem a questão do uso terapêutico, por exemplo, que é um pouco tabu, mas o que a gente tem verificado com os estudos mais recentes é que tem um potencial terapêutico. A gente tem a questão de se discutir como minimizar os impactos negativos que essas substâncias podem ter, porque elas têm riscos também associados a elas. Como a sociedade lida com essa questão, também é um outro ponto importante. E também o uso religioso, que no Brasil é sancionado especificamente no caso da ayahuasca. Antes de focar a discussão em áreas específicas, foi feito um resgate histórico desses elementos. Os psicodélicos foram denominados dessa forma nos anos 50 por um grande escritor, que era o Aldous Huxley, e um psiquiatra radicado no Canadá, para tentar denominar substâncias que manifestavam o espírito e que davam uma maior sensibilidade, uma maior, digamos assim, potencialização das capacidades mentais, inclusive sensoriais, no sentido, enfim, de visão, de audição. E elas tiveram na história da humanidade um papel muito grande na história das religiões, isso nas suas formas vegetais. A forma sintética, mais conhecida que é a do LSD, depois se tornou objeto não só de uma enorme investigação psiquiátrica e científica, como de um movimento político-cultural que fez uma série de estigmas sobre essa substância. No campo das artes, a psicodelia pode ser observada na música e histórias em quadrinhos, por exemplo. As artes, em geral, elas têm uma relação com os movimentos de contracultura, onde diretamente interfere a questão da psicodelia. As histórias em quadrinhos, elas vêm de um movimento específico, bastante ligado à tradição do cartunismo, de irreverência, de sátira, não só em crítica à cultura hegemônica, que tem toda uma relação moralista com a questão das drogas, da sexualidade, e os movimentos de psicodelia, eles trazem uma positiva, uma nova cultura, uma cultura diferente em relação a essa, não só na crítica à cultura hegemônica, mas na ideia de fomentar uma contracultura mesmo. A música psicodélica tem dois lados. Ela tem um lado que ela nasce mesmo, ela nasce como uma música de festa, para embalar as pessoas que estavam curtindo essa primeira onda do LSD, e ela também nasce como um elemento com combustível criativo para artistas, que queriam sair um pouco do comum, um pouco do blues e daquela coisa do rock'n'roll que a gente conhecia, e incorporar novos elementos. Eles incorporam elementos da música concreta, da música clássica, para você ter uma experiência que refletisse um pouco dessa experiência de transe, e essa experiência imanente que você tem quando você tem o LSD. No campo religioso, o uso de chás provenientes de plantas com efeitos alucinógenos vem de muito tempo atrás. Essas religiões, elas se tornaram mais públicas, conhecidas nacionalmente, na década de 70, que foi uma década de contestação cultural, quando não era mais possível fazer uma contestação política organizada, então as pessoas passaram a contestar a ordem no seu dia a dia, através do questionamento de papel de gênero, através da busca de outros misticismos que não fossem o cristão ou católico, e também da alteração da consciência. O uso terapêutico dos psicodélicos também foi abordado. Edilson Fernandes realiza um trabalho social que visa recuperar presos através do uso do chá ayahuasca, extraído de um tipo de cipó e uma folha. A ayahuasca foi procurada pela entidade que acuda, que já é uma entidade de 14 anos que trabalha com os presos, e procurou algumas entidades que usavam a ayahuasca, mas todas achavam muito perigoso trabalhar com empenados e tal. Aí procurou a gente, a gente trabalha como cristão, e nós aceitamos esse desafio. Esses criminosos, para chegar até o nosso projeto, o projeto é assim, a acuda trabalha com terapias diversas, gestalt, constelação familiar, reiki, alvédica, uma série de terapias, reflexologia, conscienciologia, PNL. Quando estão lá trabalhando, depois de alguma etapa de seis meses a um ano, que o apenado aceita todas essas terapias, vem até a ayahuasca. Quando chegam no nosso centro, que é lá de Frei Manuel, nós injetamos a eles a ayahuasca, via oral, e tem todo o ritual que é comum a toda a comunidade. Então eles são integrados na comunidade como pessoas comuns. Até aí não são considerados apenados. Para que eles possam ter a noção de liberdade, o valor da liberdade, e serem tratados como seres humanos dignos, como qualquer um outro. Para Edilson, o chá funciona como um ampliador da mente. A ayahuasca, ela trabalha a sua mente e a sua emoção. Tem o seu mental, o seu racional e o seu emocional. E, obviamente, esses dois juntos constituem o espiritual. Então a ayahuasca, na verdade, é um ampliador de consciência. O Fórum Pensamento Estratégico já existe há três anos e meio e coleciona diversos debates que têm o objetivo principal de aproximar a universidade do meio social. A ideia é, através de fóruns, nós estamos também escrevendo um livro junto com o nosso jornalista, aproximar a Unicamp da sociedade. Então a gente pega temas que sejam polêmicos, que estejam até à frente do seu tempo, talvez como o de hoje, para muita gente eu acho que é um tema estranho, mas temas que possam sugerir debates, discussões aprofundadas, no sentido de que não só a sociedade ganhe, mas a Unicamp fique um pouco mais próxima da sociedade. Essa é a intenção. Unicamp 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri